Calma aí, eu tô segurando pra eles não se quebrar. Vou chegar atrasado. Relaxa. Cheguei com eles. Cheguei. 115. 115 nele. Que isso? Tem um. Oh, 115 no outro. Vem me ressar aqui, rápido. Eu dropei aqui no low. Pra ninguém me matar. Eu tenho glups, flashs, caralho, apato. Bate um glup antes. Ah, não é uma foda-se. Está de boa. Você vai passar um glup? Eu vou passar um glup. Passa esse glup também, né? Não, isso tem glup, eu acho. De qualquer jeito, pra sua vida voltar rápido. Passar um. Mas não vai bater muito, vai? Vai bater... 5. Quando fechar? Aham. Só pega o loot aqui rápido e vai. Bora. Vamos embora, vamos embora. Nice, blé-blé. Cuidado pra não ser quebrado. Bora, tô voltando, tô voltando, viado. Tá indo aos poucos, tá indo aos poucos. Ó. Eu vou deslizar aqui. Nossa. Tem uns mano-marcantando aí. Eu tô vendo, eu tô vendo. Relaxa, não é eles não. É os caras da montanha. Vou passar glup? Aham. Primeiro, do H é estourar do outro. Um de vida lá. Vamos lá, de gracinha. Calma aí, eu tô segurando pra eles não te quebrarem. Vou chegar atrasado. Relaxa. O que é isso? Cheguei. 115. 115 nele. O que é isso? Tem um. Ó, 115 no outro. Vem me ressar aqui rápido. Eu dropei aqui no low. Pra ninguém me matar. Eu tenho blup, splash, caralho. A4. Bate um glup antes. É, não é rafo, por Deus. Isso tá de bom. Passar splash, vai passar um glup? Eu vou passar um glup, passa splash. Não, isso tem glup também, né? Não, isso tem glup, eu acho. De qualquer jeito, pra sua vida voltar rápido. Passar um. Mas não vai bater muito, vai? Vai bater... 5. Quando fechar? Aham. Só pega o loot aqui rápido e vai. Bora. Vambora, vambora. Nice, blé, blé. Cuidado pra não ser quebrado. Bora, bora. Tô voltando, tô voltando, viado. Tá indo aos poucos, tá indo aos poucos. Ó. Eu vou deslizar aqui. Nossa. Tem uns mano marcando aí. Eu tô vendo, eu tô vendo. Relaxa, não é eles não. É os caras da montanha. Vou passar glup? Quanto splash você tem? Eu vou precisar splashar, 5. Então passa aí. E quantos splash você? 4. Posso splashar mais uma, quer? Não precisa não. Ó o cara aberto aqui. Tomou do raio. O maninho do raio saiu, cara. O maninho do raio saiu, cara. O maninho do raio saiu, cara. Mano, não dá pra não ir pegar o raio, não. Não tá pensando em pegar o raio, não. Olha aí. Isso aqui pelo cantinho. O cara não é o raio, velho. Parei aqui. Bora marcar esse cara aqui, ó. 21, 22. Faz foco nele que ele morre. 25. Tá. 24. Sorei. Ele é um solo, parece. Salve, rapaziada. Passando rapidão pra falar sobre o parceiro do canal, o Up Gear Buster. Pra você que sofre com problemas de internet, como perca de pacote, esse programa vai ser fundamental pra melhorar a sua gameplay. É só clicar em cima do jogo e ele já procura a melhor rota pra você. Lembrando que ele é um dos únicos aplicativos do mercado que também funcionam pra console, como Playstation e Xbox e Nintendo Switch. Fechou? É só você clicar em cima do jogo. Vou tá clicando aqui no Fortnite. Ele já vai tá procurando a melhor rota pra você. Segue o passo a passo aqui. Copia os endereços e coloca no seu console. Ele automaticamente já vai tá colocando a melhor rota pra você e deixando o seu ping o menor possível. Baixando pelo primeiro comentário no link fixado, você ganha 3 dias grátis e concorre a 1000 V-Bucks. É só me enviar uma foto do app baixado via e-mail, que vai estar na descrição do vídeo e me seguir na Twitch. Porque sempre que bater 100 downloads, eu vou tá fazendo sorteio por lá. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Comenta alguma coisa pra te dar engajamento. Falou! Não, acho que ele tem um Doom, mas... Ele mora. 24 White. Agora só na Steam Pixel. Perfeito. Aproveita que ele tá... Aproveita que ele tá marcado. Nossa. Correu, eu perdi pro que que você vai... Intimate. Matei, matei, matei. Fica esperto aí pra safe, tá? Dependendo, ele forma um Rai. Rápido. Chocolite dele. Não vai dar pra pegar exatamente... Quer ir lá? Agora não. Mano, dá pra quebrar o cara aqui, ó. 3, 2, 1 e vai. 6, 5, 6. Tira, 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 tira. Pra ativar. 40 Nudo dele. Tem box ali também, meu. Não tem ninguém ali não. A safe abriu pra ali. Do meu Rai? Não, não. Não dá. Não tem... Não sabe dar safe. Só espera aqui. Pega essa bala de CMG aqui. Vai dar pra andar depois. Dá pra quebrar os manos passando aqui, ó. 23, 23. Fala aqui. Bora ali no loot. Vou usar gracinha aqui. Vou parar aqui em cima. Mas eu acho que não vai precisar do loot, não. Dá pra pegar se quiser. Vamos ver o que tem. Ah, dá pra pegar. Vai lá. Dá pra você vir e pegar também. Se quiser ficar full. Ah, vou lá. Aham. Tem full não, mano. Deixa eu ver se a gracinha dele tá boa. Ah, não. Mano, vou pegar esses minions. Só tem um splash, queira. Pega o splash aqui. Pega. No gás ali. Não dá pra falar. Ah. Ah. Pissorado do raio. Pega o polarizar. Pera, pera, pera. Tem esses mana aqui embaixo. Mas pega depois. Alguém dá pra fazer? quebra esse cara aqui, quebra esse cara aqui, ou seja, vou ficar de mira, não, de bagulho, pega a parede pro box, matei, só pega o loot, relaxa, volta aqui, volta aqui, você quer subir dourado? Não, não, só volta aqui, consigo, pera, vamos descer aqui, vamos descer aqui, para lá nossa box de volta, marca aqui ó, 58, 29, estourei, pera, tem cara passando aqui perto, vai estar no cima de nós, derrubei, não, derrubei, tini, tini, pera, pera, quer comigo, comigo aqui ó, derruba, tem, matei, vou pegar o loot aqui, Voltou assim, cala aí, não, não, sobe aqui rápido, vem, Sobe aí, relaxa, mas sobe depois, vem, Vamos sair por aqui ó, vem, mano, dá pra pegar o raio aí, sobe aqui nessa porra aqui, Vou polarizar o raio pra você, tá, vai, tô na e, tô na e, Não deu, cara, tô batendo o glauque, tô batendo o glauque, fica vivo, fica vivo, Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer, não tinha, Ele tá, ele passou o glauque lá, ficou pro HP, Era isso, isso dói, eu acho, Não, não era não, Boa Boa 106, né, tem os slacks, tá, vou segurar no gás, e aí e aí e aí e aí e aí eu vou lá e aí e aí e aí e aí aí o o o o não precisa assim Oito mils, filho. Tem Splash e tem suco no gás. Ha, ha, tu é muito superior, velho. Caralho, viado.